Fala corretor de móveis, meu nome é Franklin Deluso e hoje eu vim aqui gravar mais uma dica, na verdade eu encontrei com uns amigos aqui no café e encontrei esse jovem rapaz aqui, amigo de longas datas, e perguntei a ele, fala uma dica para os corretores de móveis, na verdade hoje ele tem uma empresa que trabalha na internet, fala mais sobre a sua empresa. Eu trabalho com computação em nuvem e forneço infraestrutura de nuvem para vários tipos de site na internet. Entendi, entendi. E aí eu falei, perguntei, o que a gente vai falar nesse vídeo? Fala uma dica para que o corretor de móveis consiga aplicar. Estou fazendo uma série de 30 vídeos e aí ele comentou uma coisa muito interessante que eu vou perguntar aqui e ele vai falar para que fique mais claro. Fala aí essa dica que a gente viu. A dica que eu dei é uma dica de cliente, uma dica como cliente. Quando eu procurei um imóvel para alugar, o primeiro lugar que eu fui foi na internet. E depois de vasculhar bastante, depois de conhecer alguns corretores, eu descobri que muitos imóveis não estavam na internet. Esses imóveis, os corretores, eles tinham disponível para alugar, mas os clientes eles não têm acesso a isso com facilidade via internet. E isso dificultou que a gente viesse encontrar um imóvel decente pela internet. Exatamente. O que, aí assim, foi algo simples, algo que você sabe, você tem a noção disso, mas que muito, hoje o mercado digital, quando a gente fala de marketing digital, tem diversas ferramentas. Mas muitos corretores acabam esquecendo do principal. Você tem um imóvel, você tem que colocar ele em todos os lugares estratégicos para que o teu cliente veja. E um dos lugares estratégicos é a internet. E muita gente, eu vejo outros amigos que, enfim, tem o seu imóvel ali, eu perguntei, tem foto, tem... Não tem. E não está na internet que hoje, se você dar um clique, buscar no Google, encontra. E muita gente não faz isso. Eu acredito que essa é uma dica que é simples, mas eficaz. Todos os seus imóveis precisam estar na internet, porque quando o cliente buscar lá no Google, muito provavelmente ele vai encontrar. Quanto mais fácil for para o cliente. Enquanto é o imóvel, melhor. Exatamente. Acho que é só, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, não tem. Valeu, obrigado, viu? Um abraço, curte esse vídeo, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.